Cara, esse cara é um macaco mesmo, véi. O cara passa por tanta facilita. Nossa senhora! O cara quase torrou ali, véi. E aí, beleza? Eu sou o Bruno e estou aqui com SlamVed, que é um jogo que foi lançado lá em 2010. É um jogo muito bom, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Esse jogo eu vou estar iniciando aqui. Talvez uma série, se vocês gostarem, claro. Mas eu tenho certeza que vocês vão gostar desse jogo. Ele é um jogo de aventura. Tem ali um pouco do seu mundo aberto. É um jogo muito bom. Eu já cheguei a jogar esse jogo, mas nunca cheguei a zerar. Talvez esse jogo seja um pouco grande, porque eu joguei um bom tempo e não consegui zerar. Mas enfim, talvez eu consiga zerar aqui com vocês, com essa nova série aqui no canal, beleza? Então, se você já gostou, já deixa o teu like aí, beleza? Para não estar perdendo vídeos como esse. E meta aí no canal de mil inscritos. Galera, eu passei mais ou menos um mês sem postar vídeo, mas mesmo assim o canal não parou de crescer. Estamos aí a quase 600 inscritos. Muito obrigado, muito obrigado pelo apoio de vocês. Motiva bastante, beleza? Valeu mesmo. Estou com a meta aí de mil inscritos, beleza? Então, deixa o teu like aí. Então, já se inscreve para não estar perdendo vídeos como esse. Não está perdendo essa série. E outra coisa, eu vou estar também testando aqui junto com vocês o emulador de Playstation 3. Esse é oficial mesmo. E de jogos que eu selecionei, eu selecionei dois jogos exclusivos excelentes, que eu tenho certeza que você vai gostar. Que no caso, são eles, Telestafus e God of War 3, que são dois jogos ali exclusivos da Playstation. Então, já se inscreva aí também para não estar perdendo esse vídeo, beleza? E é isso, e vamos prosseguir. Aqui, eu vou estar apertando nesse New Journey. E aqui, eu vou estar colocando no normal. Até porque eu acho que eu não tenho a capacidade de jogar esse jogo no hardware, porque eu lembro de algumas partes que é muito difícil de jogar. Galera, lembrando aí, eu não falei para vocês, mas eu vou estar voltando também aí com a série de Resident Evil 7. Porque eu acabei adquirindo aí uma nova placa de vídeo. Fiz aí um upgrade de memória RAM e de placa de vídeo. Então, está mais potente. Agora eu vou estar podendo jogar aí. Eu acho que com os gráficos em tudo no máximo. E talvez, talvez em 2K ou até em 4K. Mas, vamos ver como é que vai se sair, beleza? Eu aqui não tenho como nem pular essas cutscenes. Mas enfim, não tenho como pular sim. Eu vou pular aqui agora. E aqui é o jogo. Esse aqui é só o começo, que ele começa nesse local aqui mesmo. O cara já começou morrendo ali. Pulando. O negócio explodiu ali. Alerta! Prisioneiro perdido no Carat 9! 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 Isso aqui terá parte 2, caso vocês queiram, beleza? Então, deixa muito leque aí. E se inscreve aí para não estar perdendo as próximas partes. Pá! Será que é para pular aqui? Pai não! Ixi! Cara, pra onde é que é pra ir nesse negócio aqui? Cara, aqui tá pegando o fundo, não dá pra passar aqui não, então acho que é pra voltar Vamos entrar aqui, nossa senhora O nosso objetivo aqui é tentar sair desse local, que ele está prestes a explodir, se eu não me engano Então vamos lá, ver se a gente consegue Cara, sério, esse aqui é um jogo bem dinâmico, um jogo que realmente é muito bom E vocês vão ver o decorrer dele, que eu tô falando a verdade E sem contar aqui é como aquela coisa, galera, não é a mesma coisa que você ver do que você jogar Vamos sair dessa coisa! Nossa! Temos que alcançar aquela garota ali E rapaz E cara, eu acabei dando uma pesquisada sobre como eu poderia estar emulando Sobre os jogos para estar rodando no emulado testes, como eu tinha falado E vi que talvez só tenha como emular com jogos originais Eu ainda não encontrei uma solução para estar rodando aí com jogos, digamos, pirata Por exemplo, eu acabei encontrando aí o God of War 3 e o Telestia Fuzz No caso eu acabei encontrando um site que tinha vários jogos de Playstation 3 Então eu teria que saber qual seria a maneira correta de eu estar emulando aqueles jogos Porque quando eu baixei e extrai os arquivos que demorou muito Que são arquivos grandes de 39 GB a 40 GB cada jogo Quando eu extraio, saiu apenas uma parte cheia de arquivos e com outras partes dentro É a carreira... Gente! Aqui vem aqui, pular pra ali Então eu vou ter que encontrar alguma forma para transformar aquilo em uma ISO Ou alguma forma que eu possa estar fazendo para estar emulando os jogos Mas é uma coisa que eu vou estar tendo que resolver Para estar trazendo aqui para vocês E claro, se vocês quiserem Esse jogo também é assim, ele tem robôs, assim... Ele é meio que futurista E cara, eu acho que esse jogo está meio que esquecido Por mais que ele tenha sido mais jogado no PS3 na época que ele foi lançado Que no caso foi lá em 2010 Hoje em dia eu não vi Eu praticamente não vi gameplays desse game Apesar de eu ter pesquisado sobre o jogo Não tem nenhuma gameplay de alguém jogando recentemente Apenas de 3 anos atrás Até de 10 anos Mas tem uma resposta óbvia para isso É porque hoje em dia as pessoas jogam mais jogos online Jogos de Battle Royale Então, jogos com modo história foram deixados para trás Claro, não por todos Mas por uma grande parte Que a galera que joga aí É o Call of Duty, o Azone Que joga o Fortnite Até mesmo o Free Fire Que são jogos legais Sim, são jogos bons Mas também tem os jogos bons Que tem ali uma história para contar e para ser jogado Mas é aquela questão Cada um tem o seu gosto Eu particularmente prefiro muito mais Jogos com modo história Apesar de eu não ser muito fã De jogos de Battle Royale Jogos online No jogo online que eu gosto de jogar bastante É o PS Fora isso Cara, se não me engano Essa parte aqui é onde eu vou pegar Algum tipo de arma Para eu estar usando contra os robôs Contra os inimigos Que vai me enfrentar Opa, agora estamos bem equipados Bonhequeira Se eu falar um pau Vai ficar estranho demais Mas enfim Aquele negócio ali Então vamos ver Eu acho que a papa está para aquele mesmo lugar Então está aquele robô Que agora Já que estamos equipados Eu acho que agora Já podemos enfrentar ele Já estamos aptos para isso Então eu vou estar Descendo aqui Vamos lá Vamos lá Oh meu Deus É, já eliminamos o primeiro Creio que eu é É o tanto Vai aparecer mais Com certeza Ele ainda não é activo Cara, é que já faz tempo demais Que eu joguei esse jogo Ainda foi na época Que Nem placa de vídeo Eu nem sonhava em T Foi na época Que eu comprei O meu primeiro computador Que no caso Foi esse aqui Mas foi há mais ou menos Há uns dois anos Atrás RT Pá, segurei Homem explodiu Explodiu Eu acho que agora Podemos ir Eu acho que é pra cá Eu acho que é pra lá É pra cá Nossa, ele tá pra cá Então É pra cá Será? É pra cá Não vai aparecer mais robó aqui Com certeza Apareceu Caraca Que combo Opa, peraí É pegadinha Pegadinha É me encanta Vamos Explodiu Boa Reapareceu Mais um Carregou Não Oxi Ah, velho Peraí Isso Poder do César de Blue Explodiu também Quero que podemos ir agora É aqui mesmo Então Aqui já estamos Quase fora da nave Cara Pior que esse personagem Ele parece com alguém Mas eu não tô conseguindo Ficar quem Não sei se é algum jogador Provavelmente sim Temos que pular aqui do lado Só agora eu me liguei Essa aqui parece A nave do Vilgax Do Ben 10 Olha esse mar Cara Que vontade De ir a praia Agora Só de ver Cara Um robô Logo Logo agora Tá Jotão Tá o pai Pra esse Borre Vou falar igual Pabulo Sai Dimei Aqui Temos que subir Aqui Descer aqui Embaixo Falei Cara Cara Esse cara É um macaco Mesmo Vem Cara Passa Tenta Facilita Nossa Senhora Cara Quase Torrou Ali Vem Beleza Falta pouco Ih Rapaz Mesmo Na estátua Agora A tocha Dessa estátua Tá pegando fogo De verdade Aqui Eu vou Tentar Normalizar Voltar Postar Vídeos Frequentemente Que no caso Seria Terça E quinta Feira Às 10 horas Da manhã Ou às 6 Às 6 horas Seria Gameplays Como essa E às 10 horas Da manhã Seria Falando sobre Algum emulador Ou algum game Moleque é forte Mesmo Eita Se lascou Piorou as coisas Ih rapaz O avião do vulgar Está se quebrando Todinha aqui Fica a maior solução Para pelo menos Sair disso aqui Que se eu quero Ficar aqui Porque se morrer É um CPF Cancelado Aí Nigeiro Vai pegar Pegou Pegou Sobe 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 Quase que não consigo Se pegue Se pegue Boa Conseguimos É o aventureiro Acho que é para descer Não é para subir Boa Ó Temos que ensinar Ali onde ela está Ela foi embora E só vai ter uma cápsula Ah não No caso Uma cápsula Foi embora E aquela cápsula Nossa senhora Quase que ia para lá E a outra cápsula Que está ali E é onde a garota está Ih rapaz Dejeiro Come on Come on 20 segundos só Mas dá tempo Ih rapaz Quase o cara O negócio foi na cara dele Aí Cara Eu não sei se vocês perceberam Mas ela está Meio que com certo medo Desse cara Porque desde o começo Ela fica meio que Fugindo dele Eu não sei se esse cara Parece com o Hulk No caso o Hulk O jogador Outra curiosidade Que eu não sei se vocês perceberam Mas as cutscenes Desse jogo Parece mais com filmes Sendo as cenas de filmes Eu não sei se é por conta Da qualidade do gráfico Que está alta Ou se realmente É do jogo Porque dessa maneira Fica mais bonito Desde o jogo Mais atraente Lembrando galera Que isso aqui está no Full HD Nossa o cara Baixou quase costas O que eu achei interessante Foi que quando eu fui mexendo Nas configurações gráficas Não tem como eu mexer Em questão de gráficos em geral Chapter 2 Galera Já que esse aqui é o capítulo 2 Eu acho que eu vou parando Essa parte Para o jogo Por aqui Então se vocês gostaram E querem a continuação Desse jogo Deixa o teu like Aqui abaixo Porque se esse vídeo aqui Pegar No mínimo Ali 10 likes Eu trago aí Para vocês A parte 2 E a continuação Desse jogo aqui Que é muito legal É muito legal mesmo Isso aqui Que passou aqui Agora que passamos aqui É só o começo Para frente É mais legal ainda Isso eu garanto Para vocês Então Deixa o teu like aí E se aqui não é inscrito Já se inscreve aí abaixo Para estar me dando Essa força Beleza E é isso Valeu Falou Fui 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 Obrigado.